E aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo de Cities Skyline E hoje eu estou começando o vídeo aqui no meio do loading porque Se me lembro bem, eu estava lá organizando a cidade depois do último episódio E deu outro aviso de meteoro Então eu quero entrar direto porque vai travar e vai dar os problemas que o meu computador consegue dar Mas tenho que confessar com vocês que eu estou chateado Se continuar rolando um desastre por episódio, eu acho que eu vou ter que mudar a barrinha de Provabilidade de acontecer esses eventos naturais, essas tragédias naturais Porque senão não dá, eu não queria ter que mudar porque Mas tudo bem, vamos ver o que rola aqui Tem alerta mesmo? Tem alerta Não sei onde é que vai cair porque eu não paguei ainda aquele negócio, vou ter que pagar Quem sabe isso diminui a chance de aparecer meteoro se eu tiver aquele satélite Ai, você podia não acertar a minha cidade, né meteoro Tipo... Ah, ele dá um zoom já que vai cair Uh, acertou a água Boa Ainda bem Ai, mas fez uma onda Meu Deus, olha o tamanho dessa onda Acertar a água não é nada tão bom Ah, mas felizmente, ó As rodovias estão bem altas Nossa, que legal que ficou isso daqui Olha Esse jogo simula bem água, né, olha E ela é lerda, né, pra se propagar, mas Que bonito que foi isso É a sorte minha é isso, ó Tá tudo construído alto, então Essa onda vai se dissipar pra cá, não vai ter problema Aqui deu uma pequena inundação, mas não vai durar nada Se os caminhões nem vão chegar aqui pra limpar, ó Ela escorre de volta Olha, e... E agora vai ficar oscilando, né Legal Meteoros na água é uma coisa bonita de se ver Tá, aqui um pequeno incêndio, mas Isso não deve se esparramar Esparramar também incêndio, minha cidade tá acostumada a lidar E a onda aqui já tá Tranquila, né, ó Tá aliviando, então não vai chegar e inundar aqui, eu acho Que é uma área mais baixa, mas Só uma marolinha agora, ó Não vai... Não vai dar em nada O que eu falo com o navio quando passa na onda, ele dá? Ele dá uma cambaleada mesmo Bem feito Um que o outro, ó Bom, esses passageiros não ficaram muito felizes, não Tá, vamos aumentar um pouquinho o tempo Ver se essa onda vai bater em algo importante E se não bater mesmo Dá nada esse meteoro na água, hein Ainda bem que não é assim na cidade de verdade, hein Dois meteoros caírem na cidade por ano ia dar um problema, né Tem que encher o de água ali, mas não tem problema Aqui já estabilizou? Nem dá pra ver a cratera Querendo ou não, foi até que meio grande Sucesso, sem problema nenhum E eu estava vendo o meu dinheiro Vendo que eu preciso de mais casas Preciso de mais casas, mas aqui tá crescendo, né Então Deixa eu ver como é que tá esses prédios Eles tão crescendo, mas já tão ali, né Quase no limite Essa área aqui vai ficar grande Acho que eu vou tacar mais prédio aqui Deixa eu ver como é que eu fiz aqui Eu coloquei comércio Coloquei, então Tenho que deixar pelo menos metade do bairro Do bairro pra colocar escritório Ou umas praças pra dar uma isolada, né Mas aqui acho que eu vou tacar de novo Vai ficar aquela área vazia ali Eu acho que ali podia ter um parque, né Eu acho que aqui poderia sim ter um parque Vamos dar uma olhada nos parques aqui Com as DLCs que eu comprei Não vieram parques novos, né Falando nisso Pra quem tá assistindo Me acompanhando Lançou esses dias A expansão, a DLC Das indústrias E tá muito legal Pra quem não viu Veja outros vídeos Infelizmente eu não vou poder trazer agora Por conta de dinheiro Vocês sabem que é complicado Mas eu acho que ela tá no topo da lista agora Próxima promoção que sair da Steam Provavelmente vai ser ela Eu vou até passar da frente do Park Life Que eu acho legal O que veio na Park Life Eu gostei das coisas É, pra monocidade Só que eu acho que a DLC Das indústria está perfeita Estava precisando ter que ir lá faz tempo Ter essa mudança na parte industrial do jogo Onde adiciona uma questão de logística Nossa, eu preciso construir isso O que é isso? Parque Central Legal esse Parque Central, hein Ele tem uma pista ali É de... De estrada Ele até ali é o seguinte É um parque grande Mas não dá uma área legal De... De felicidade pra galera, né Eu consigo tacar ele no morro Se tacar ele no morro Vai dar problema, né Vai querer terraplanar tudo Tá, não achei um parque Que eu queria pôr Ah, isso daqui eu tirei de lá, né Não, ele tá lá ainda também Ah, mas vai ter outro aqui É, tá perfeito aqui, ó Coloca aqui Vou colocar acho que uns comércios De baixa densidade aqui pra... Vamos fazer aquele esquema de pracinha Que eu fazia antes Que faz um tempo que eu não faço, né De planejar um pouquinho melhor Do terreno, tipo assim, ó Aqui a gente coloca uma lojinha Aqui Tá tudo bugado Mas eu vou colocar outra aqui Vamos vir aqui Hum, não é aqui não É aqui Eu quero estradas Eu quero elas de cimento Eu quero tirar essa ferramenta Que mais me atrapalha do que me ajuda E... Vamos fazer uma pracinha simples assim, ó O detalhe é O parque life deixa eu fazer umas coisas legais Só que isso ele não deixaria eu fazer, né Por exemplo, não teria sentido fazer uma praça pequena No parque life Só coisas bem grandes, né Não dava pra melhorar? Não dava Mas o pessoal tá mandando bem Então melhorando mesmo o jogo com o tempo Tá, vamos lá em árvores agora Eu esqueci já qualcas árvores que eu uso como padrão Mas aqui vai ficar ótimo Eu acho que eu acertei também É, até que ficou legalzinho, vai Queria colocar mais umas aqui atrás Mas tá ótimo E vamos colocar agora Esse quarteirão todo Esse quarteirão todo parece interessante Tudo isso daqui vai ser residência também Esse aqui também Beleza Deixa eu ter crescendo por um tempo Vai dar uma equilibrada Ele tá pedindo comércio Eu já vou colocar do outro lado da avenida Que eu tenho certeza que eu quero que aqui seja comércio também Então Comércio de alta densidade aqui Sem sombra de dúvidas Tem umas áreas vazias aqui Ainda que eu não decidi o que fazer, né Tem alguns comércios aqui Como ali eu tô enchendo de De residência E aqui tem Já tem alguns comércios de alta densidade Por conta do Do Da atração turística aqui, né Dessa construção Eu vou manter o padrão E colocar aqui Aqui Como construções de alta densidade Como comércio de alta densidade Aqui eu vou colocar como Baixa densidade Com uma organização um pouquinho mais Específica Eu quero que ele seja assim Aqui também E por enquanto acho que tá bom Pra dar uma equilibrada No que tá rolando Aqui vai ficar sem Aqui é pra ficar daquele jeito mesmo Eu zonei isso daqui Podia colocar pontos específicos Pra ser turístico Tipo aqui ser turístico Aqui ser turístico Porque é um lugar bem legalzinho Pra ser turístico Vamos cuidar disso Faz tempo que eu não faço Um gerenciamento De leve na Na cidade, né Mas deixa eu ver aqui direito Porque Aqui é residência Então Tem que ser só aqui mesmo Que vai ser turístico Vamos tirar aqui Essa área de cá Deixar só o cantinho ali Pra não fazer tanto barulho E aqui vai ser Não é isso O que quis aqui As coisas novas TI não Sem especialização Aqui, turístico Podia colocar de lazer também, né Mas eu acho que turístico Pelo lugar que ele tá Faz mais sentido Então, turístico aqui E aqui do outro lado Essa daqui Eu vou fazer como se fosse De lazer Parece um lugar legal Pra ter uma Uma pequena zona de lazer Também tão cercado De escritório Então não precisa Me preocupar com barulho Então Vamos colocar uma área de lazer aqui Se eu fosse morador Eu queria uma área de lazer aí Então Mudem aí, galera Acho que isso daqui também é Comércio da alta densidade Deixa eu puxar pra cá Pronto Podia colocar algumas coisas Pequenas aqui, né Se não tiver já Eu mandei construir Vai construir com o tempo É, tá É isso que eu quero por enquanto Beleza Deu uma melhorada Mais na No comércio Do que na Residência Ah, mas em residência Agora esses negócios Não vão começar a crescer Então só esperar Beleza Ok, ali Tudo certo aqui Meteoro não me prejudicou Tanto quanto eu esperava Sucesso Eu estava zoniando isso daqui Acho que era isso Que eu estava fazendo Ah não Eu lembrei Eu estava cuidando disso daqui Já substituí tudo? Não substituí tudo Era pra ter substituído offline Isso eu me lembro bem também Mas vamos fazer agora Vamos vir aqui A parte de lixo De novo Não era esse lixo Que eu queria Tá reduzindo a poluição Tá menor Tá valendo Isso aqui Da poluição também Estranho Tá Mas eu queria ver A parte Aqui Estão processando bem Mas nós estamos sem espaço Tá Se me lembro bem Eu vou colocar mais pra cá Pra tirar essas daqui Quer saber? Eu não quero continuar fazendo isso aqui não Depois eu faço dei offline E vamos cuidar de coisas diferentes Que é isso Me falaram Nos comentários Que tinha Isso daqui né É Coletor de lixo flutuante Que custa uma fortuna Mas a manutenção Não é cara Com uma construção flutuante Que deve ser colocada na água Tá A área disso Será que limpa tudo isso? Porque Vamos lá Eu poluí com vontade aqui né Olha Se isso daqui fosse muito bom Ah tá Não Pera Ah tá Que eu tô com aterro Beleza Agora sim Vamos fazer diferente Primeiro eu vou colocar Os negócios Que não poluem Aqui E depois ver como é que isso afeta Essa região Aí depois que o Que o negócio que não polui Tipo Agir sobre essa região Se sobrar poluição Coloco outro Parece ser uma linha de raciocínio Mais Mais lógica Pra Pra resolver isso né Ai meu Deus Isso é uma fortuna Mas tá É isso que eu quero fazer mesmo Pausa aqui Deleta Todos esses daqui Tchau pra todo mundo Sai Sai também Nossa FPS Até que tá bom Hoje Caiu um meteoro Ele não Pra ver se não travou tudo Tá Eu não vi se a taxa É a mesma que a outra 160 mil 160 mil Beleza Eu preciso de 4 de novo Então tá 1 1 2 Queria mais Não Tá Tudo bem Fiquei mesmo 4 Beleza Deixa eu rodar O meu esgoto O meu esgoto Tá Tá Vem aqui Cano de água Traz pra cá Beleza Beleza Só ver que tem uma diferença Isso daqui Tá Drenagem de água Isso daqui Faz a mesma coisa Só que sem tratar Escoamento de água Ecológico Poluição 0 Tratamento de água A questão é o fluxo Esse daqui É bem menos que esse Hum Parece ser isso Interessante agora Ele dá os números De poluição Ali né Poluição 0 Poluição 0 Bom Mas só que Ele tá falando Que isso daqui Não polui Polui né Então Tem algo errado Não vou nem ligar Pro que eles estavam falando ali Deve ter algo errado É bom Isso daqui vai demorar Pra dar uma diferença Não lembro como é que Não Não demora não Caramba É que minha cidade Deve consumir muita água Então a quantidade de esgoto Que deve chegar aqui Deve ser imensa Enfim Deixa isso daí trabalhar E vamos ver Nosso crescimento aqui Que tá devagar Tá um movimento Interessante aqui Crescer os prédios Aqui E aqui Desconstruiu E não construiu mais Legal Não era bem isso Que eu queria Com Com a mudança Tá Tudo bem Então Vamos deixar assim Nosso pedágio Tá funcionando direito Funcionando direito Deixa eu ver um negócio aqui Tá gerando pouco dinheiro Mas tudo bem Interessante Talvez eu tenha Tendo prejuízo Com esse pedágio Mas ele deve estar Gerenciando bem O fluxo Tá Já que essa cidade Tá com dificuldade De crescer Eu vou começar A zonear Essa área aqui Eu acho que O próximo passo Lógico Do que eu tenho que fazer É zonear Essa daqui O detalhe é Isso dá um trabalho Vamos seguir o padrão Que eu segui aqui Pra começar Com uma base Isso daqui Aqui Tem que vir reto Tá Aqui vai ter que sair De novo Pra algum lugar Vamos puxar Até aqui Pra começar E nós já vamos ter Um caminho legal Uma coisa interessante Que É verdade Eu acho que eu vacilei Aqui Vacilei não Mas eu acho que deve ser legal Colocar uma saída Dessa que eu coloquei Aqui Aqui também Faz todo sentido Ter uma Reto aqui Eu não queria deixar Uma linha reta Até aqui O pessoal pode começar A acabar Preferindo utilizar Essa pista Essa pista aqui Em vez Dessa Mas que por questão De velocidade Eles não vão Preferir fazer isso Então eu vou colocar Uma aqui Vamos ver como Eles vão se gerenciar Com isso Agora desse lado Eu coloquei Uma passagem Aqui Eu vou colocar Eu vou colocar Outra Vou colocar Uma aqui Pra entrar Pra cá Vai ficar Meio perto E aqui Tem um sinal Não é Mentira Essa daqui Já é a entrada Pra dentro Desse bairro Beleza Era isso que eu tava pensando Quando eu fiz Isso daqui Isso daqui Pode vir Até aqui Não vai ter Entrada pra cá Interessante Isso que eu tô fazendo Não era bem planejado Tá Vamos vir Pra cá Pra cá Pra cá E pra cá Daqui pra cá Deixa eu ver se eu Se isso vai ficar legal Bom, tô fazendo Isso Como vocês devem Tá percebendo Tô fazendo aqui Totalmente sem planejamento Ah, eu podia encaixar aqui Fica tão legal Vamos colocar outra coisa Legal aqui Tipo Estreco Que eu nem sei o que que é Muito grande Muito íngreme Catedral da Plenitude Não, não quero mais Por isso daí não Isso daqui Íngreme demais Que pena Esse é um lugar legal Pra uma construção diferente Você acha que serve, hein Você é maiorzão Vou colocar você aqui Deixar a galera feliz Nossa, mas a poluição Que era uma poluição sonora Difícil Hum Vamos por aí não Não vai rolar Bem menor a poluição sonora Mas tá Não vai deixar Porque é íngreme Pulmão da cidade Como uma praça cheia de árvore Causa tanto barulho Me explica aí Olha Eu quero fazer um negócio diferente Então vamos fazer isso aqui Só pra ficar mais chique Só pra ficar mais chique Essa praça Eu quero que ela fique no centro Só pra dar trabalho também Isso Exatamente isso que eu queria Um pra cá Aí podia ser simétrico Mas tudo bem Vamos deixar o espacinho Mais pra lá Fecha aqui Ah, que praça legal Gostei dela Detonei o terreno Detonei o terreno Mas gostei Então tá Continuando a lógica Aqui Circula Dá pra aproveitar E ir bem o espaço Eu quero uma saída lá Que vai ser feita aqui assim Beleza Mais espaço Pra gente construir Mas tá faltando residência Vamos acelerar Esse processo assim Eu vou Preencher aqui de comércio E aqui Eu vou fazer assim Isso daqui Certeza que vai ficar Residência É o que eu quero Olha o tanto de gente Chegando na cidade Tá Eu vou Completar isso daqui De alta densidade Beleza O que fazer nesse cantinho Acho que não vai ter nada Nesse cantinho não Até aqui vai alta densidade Mas o restinho ali no canto Pode ficar vazio Aí me sobra essa faixa No meio Que eu vou completar Com escritório Eu nem preciso de escritório Mas eu preciso De uma De um Entreposto Preciso de um Campo vazio Pra evitar o barulho Podia colocar comércio De baixa densidade Que daí Diminui Gradualmente A produção sonora Vamos dar uma olhada aqui A produção sonora Terrível aqui Bem alta E aqui tá Suave até Deixa eu ver como é que é De baixa densidade Questão de saúde Olha Quem tá do lado da baixa densidade Reclama um pouco Só do barulho Falou nisso Aqui a gente tá com problemas De muito barulho A gente vai ter que mudar Essas construções Porque olha só Nossa Tá no limite Dos 200 Quer dizer Quer dizer que eu tô fazendo Errado com o barulho Beleza Então eu vou tacar aqui Baixa densidade E é isso aí Fecha aqui Beleza Beleza Baixa densidade Daqui Até Aqui Acho que eu não quero fazer assim Secão Vamos fazer assim Isso daqui Vai ser comércio Isso daqui Vai ser comércio Eu vou Colocar os comércios Pra preencher realmente Esse espaço Mas eu vou Fazer algo mais planejado 1, 2, 3 1, 2, 3 E criar tipo Comércio com praça também Pra poder dar Não ficar amassante Só aquele monte de construção Junto Que não tem a mínima graça Aqui 3 3 Beleza Eu vou colocar Um grande Aqui Aqui pode fechar mesmo Beleza Eu tá com umas estradas Por aí Vai ficar legal Não mentira Eu não quero dizer que não Porque eu quero colocar Uma passarela Pode já Desconstruir aí Amigo Vamos colocar 3 aqui 3 aqui Beleza Bom Pela velocidade Da construção Quer dizer que o pessoal Tá precisando mesmo Disso Deixa eu dar uma olhada Agora onde é que Tava tendo problemas Com o barulho Aqui ó Do lado dos monotrilhos Fazem muito barulho E eu tenho residências Aqui ó E a galera Não tá feliz Então eu vou Substituir por comércios De baixa densidade Também Ah, dá uma dó Destruir isso Deixa eu ver São só esses prédios Aqui da lateral Então é E É pra substituir Não Limpos aqui Tá, eu tenho que tirar Nipono Tá Esse 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 Desculpa galera Mas vocês vão encontrar Lugares melhores Pra morar Tipo ali Onde eu tô construindo Agora Vamos ver de novo Onde tá tendo problema De barulho Aqui na lateral Droga Eu gosto desses prédios Mas Vamos lá O monotrilho Acho que vai ser Mais importante Com o passar do tempo Então Tira Isso Daqui E põe Com isso Daqui Beleza Aqui Mesma coisa Vou até me adiantar Eu vou tirar Esse prédio Aqui também Tomara que eu esteja tirando O Tanto certo Dos prédios Beleza Lembro que era Escritório Aqui pra frente Mas Eu não preciso Mais de escritório Então Beleza Onde é Por que será As indústrias aqui Tão dando conta Nem tem tanta indústria Aqui assim Ai tem tão pouca poluição Enfim Não sei Por que que tá Sumindo tanta Essa necessidade De escritório Mas Que bom que tá Ah é Uma coisa importante Eu não lembro se meus Não tô tendo problema De mortos Não Então eu tenho que esvaziar O cemitério Se eu me lembro bem Todos eles estão pegando Pessoas Então Já sei Eu vou adotar Um padrão diferente Eu vou deixar Quatro deles esvaziando E toda vez Que tiver um problema De 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 Mortes Eu vou inverter Eu ligo os outros quatro Esvazio outros quatro Esvazio outros quatro É uma boa ideia Mais ou menos Talvez dê errado Mas Vamos ver o que vai rolar Funcionando bem Limpando legal Eu deveria colocar um negócio aqui Pra limpar Mas não vai rolar Uma coisa que eu queria ver Disse pra vocês Que era usar os pedágios Como meio de Organizar o trânsito Não como lucro E isso daqui Sempre me incomodou É mas o trânsito Tá Tá atrapalhando Aqui Tá se desenvolvendo bem Qual que é a ideia Que eu tive Enquanto eu tava pensando Colocar um pedágio Nessa entrada Pra evitar Que eles usem Essa pista Aqui também Sabe Que eles procurem Lugares alternativos Pra não rolar Essa brincadeira Deixa eu analisar melhor O que que rola Nesse Nesse negócio Aqui obviamente Tem muita gente Pra sair da cidade Tem uma quantidade boa Pra se distribuir Pra cá Legal Precisa mesmo Se tem uma galera Que vir aqui Que olha Tem um pessoal Que tá usando Pra fazer Esse contorno Será que se eu Aumentasse a faixa Teria menos problemas Ou será que não E é só naquele Balão mesmo Aqui tá tudo Meio que organizado Eles conseguem Gerenciar bem aqui Conseguem gerenciar Bem aqui Eu podia talvez Tentar tirar o fluxo Daqui ó Dessa parte Que daí Talvez em vez de usar Isso daqui Pra sair Eles usem mais Esse daqui E vai dar o mesmo problema Que eles vão rodear Aqui e passar pra cá Né Então tá Eu podia então Em vez de Colocar um aqui Pra evitar Que o pessoal Use essa pista Eu podia Tentar evitar Que eles fizessem Essa curva Porque daí Não Não Galera é agora Pausando essa brincadeira Vamos entrar nesse menu Aqui Opções Cadê Gráficos 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 não Jogabilidade E aí Agora eu não vou achar Maldito Maldito Aqui ó Frequência dos desastres Aleatórios Tá E agora Não tem mais ou menos Eu não sei Pra onde eu mudo Pra cá Deve ser mais E pra cá Deve ser menos Vamos seguir essa lógica Eu quero que tenha Uma frequência menor Aqui Que não tá dando Beleza Vamos fechar isso daqui Vamos ver Porque tá vindo um desastre A cada meia hora Eu consigo ver aonde Vai vir esse negócio? Não Meu Deus Não Meu Deus Parou 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 Risco de desastres Evacua geral É aqui Que vai o modo de evacuação De todos os abrigos Tá Evacua galera Caramba Eu tô ferrado E agora? Dá tempo? Será? Ah Eu não queria isso Pessoal Vou cortar esse vídeo aqui E volto no próximo Assim Logo em seguida Já volto